Graça e paz Da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Senhor Irmãos, é muito gostoso estar aqui, muita alegria E eu quero inicialmente começar a minha fala Externando a minha gratidão a Deus E a todos vocês que aqui vieram, né? Eu estou sabendo que algumas pessoas vieram essa manhã Logicamente para adorar a Deus Mas também para me emprestar um apoio Que bom, não é? E eu me sinto excited É assim que o americano fala? Excited, feliz No bom português, eufórico Por ter o seu apoio, a sua presença aqui conosco Na verdade A minha saudação, portanto A todos os que estão também Nos ouvindo Através dos canais da igreja Através da internet Que Deus os abençoe ricamente Com certeza que Deus tem uma bênção especial Para todos nós Os que aqui estamos E aqueles que estão nos ouvindo Ou conectados conosco Celebrando ao Senhor Também Através da internet Eu Gostaria de fazer a pergunta Mas não vou fazer Porque eu já ouvi aqui muita gente dizendo Que a semana não foi muito boa, né? A minha também não foi boa Por incrível que pareça, irmãos E o ponto alto O pico do Lambom Foi ontem já Próximo ao pôr do sol Ai, foi terrível Não desejo pra ninguém Mas pela misericórdia de Deus Aqui nós estamos É Sinalizando E reafirmando A nossa eleição Como salvos em Jesus Porque, irmãos O que nos garante O que nos garante a salvação A certeza do céu A certeza de Veja que quadro lindo ali De estarmos E aqui também Nessa ocasião de pé Na frente de Jesus Habilitados Habilitados Para adentrarmos A eternidade E vivermos Eternamente com Cristo São os méritos De Jesus Não são as nossas obras Por mais que nós Procuremos Fazer Obras de justiça Como devemos fazer Obras de justiça Através dos méritos de Cristo Ainda assim Falhamos Mas a nossa fé Ela adentra o santuário Celestial E ali Jesus Cristo Nos purifica E Deus nos vê Não com a visão Humana Mas ele nos vê Com a visão Ou através da visão De Cristo Nosso Salvador Aquele que nos justifica Aquele que vai Que já garantiu O nosso lugar lá nos céus Amém? Muito bem, irmãos Dito isso Eu quero Convidar vocês Para fazermos Uma leitura responsiva Abramos A palavra de Deus O leamos É o Salmo 36 Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou pedir uma gentileza Em vocês aqui É Vocês irão interagir comigo Mas apenas Falando o seguinte O seu amor Dura para sempre Grave isso Apenas isso Vocês irão falar O seu amor Dura Para Sempre Algumas Algumas traduções Dizem assim A sua dignidade Dura para sempre Alguém tem aí Essa tradução? A sua o que? A sua misericórdia Outra tradução diz Dura para sempre A minha tradução Aqui Por exemplo Você No Salmo 30 136 O primeiro versículo Diz assim Dei graças ao Senhor Por quê? Muito bem Dei graças ao Senhor Porque Ele é bom Diz a minha tradução Aí Vocês irão responder O seu amor Dura Então Só coloquem isso Na cabeça de vocês O seu amor Dura para Sempre Coloquemos-nos em pé Por favor Eu vou ler a primeira linha aqui Vocês vão só se preocupar Em dizer O seu amor Dura para Sempre Vamos ensaiar Só o primeiro verso Aliás O primeiro já falamos Vamos para o segundo Que diz assim Dei graças a Deus Amém Foi ótimo Vou reiniciar aqui Começando do versículo 1 Que diz assim Dei graças a Deus Porque Ele é bom Dei graças ao Deus Dos deuses Dei graças ao Senhor Dos senhores Ao único Que fez grandes maravilhas Que com habilidade Fez os céus Que estendeu a terra Sobre as águas Aquele que fez Grandes luminares O sol Para governar o dia A lua E as estrelas Para governarem a noite Aquele que matou Os primogênitos No Egito E tirou Israel Do meio deles Com poderoso braço Ou com braço forte Aquele que dividiu O mar vermelho E fez Israel Atravessá-lo Mas lançou A faraó E ao seu exército No mar vermelho Aquele que conduziu O seu povo Pelo deserto Feriu a grandes reis Matou a reis poderosos Sion Rei dos amorreus Og Rei de Bazan Parece que os irmãos Estraqueceram um pouquinho mais Porque o seu amor Dura para sempre Continuemos Deu a terra deles Deu a terra deles Como herança Como herança Ao seu servo Israel Aquele que lembra-se Ou lembrou-se de nós E ele nos livrou Dos nossos adversários Aquele que dá alimento A todos os seres vivos Deem graças Ao Deus dos céus Seu amor Dura para sempre Amém Obrigado Pudei sentar Interessante irmãos Que eu fiz bem a propósito isso Porque É Precisamos Quem é professor Sabe perfeitamente Ou quem já foi professor É Entende que uma das leis Do ensino É a lei da Da repetição E Nós precisamos Aplicar em nossa vida Essa lei Da repetição No aspecto Em que diz Que O amor de Deus Na minha tradução O seu amor Dura para Sempre Pelo fato Do amor de Deus Durar para sempre Nós aqui estamos Nessa manhã E com a maior De todas as esperanças Eu fico Impressionado Quando Eu vejo Algo Referente a esse aspecto O assunto Que eu vou falar Nessa manhã A minha A minha fala Hoje Ela gira em torno Da volta de Jesus Antes porém Nós iremos fazer uma oração Porque até já lemos A Bíblia Mas Aqui Não fizemos Uma oração Que deveríamos ter feito Então baixemos a cabeça Iremos orar Mais uma vez Não é Nosso querido Deus E bondoso Pai Amoroso Pai Celestial Nós rogamos A Ti Senhor E prepare os nossos corações Para ouvir a Tua palavra Especialmente Abençoe as nossas crianças Que o Senhor Dê a eles Ou a elas Tranquilidade Que o Teu Espírito Santo Que te ceda Os Teus anjos Estejam Pertos Dessas crianças Para que elas Tenham paz E o Teu nome Seja exaltado E glorificado Tenha misericórdia De nós Ó Deus Ouve a nossa prece E continua Conosco Abençoando-nos A todos E de maneira especial Nós rogamos também Por aqueles que nos visitam Rogamos por aqueles que estão Nos ouvindo Através da internet Onde quer que estejam E fazemos isso em nome de Jesus Então como eu dizia irmãos Uma das leis Do ensino É a lei da repetição E nós acabamos de ver Pelo menos aqui E repetimos 26 vezes Que O amor de Deus Ele dura Para Sempre Amém O amor de Deus Dura para sempre E graças a esse amor Nós aqui estamos Nessa manhã Celebrando O nome de Deus E reafirmando A nossa eleição Para As mansões celestiais Amém Ok Dito isso Como eu já falei É inicialmente Que O título Da nossa fala Nessa manhã Seria exatamente O que você está vendo aí Nessa imagem Não é? Tanto na minha frente Quanto aqui atrás A volta de Jesus E me chama a atenção Que a volta de Jesus Cristo Ela é mencionada Na Bíblia Em todas as escrituras Pelo menos 2.500 vezes Eu aprendi isso Logo quando Entrei na igreja adventista Do sétimo dia Um curso que eu fiz E lá Eu aprendi Que a Bíblia Menciona A volta de Jesus Pelo menos 2.500 vezes Nossa Alguém disse Realmente São muitas repetições E Deus Utilizando-se aí Da lei do que? Ô Brett Não é, meu irmão? A lei do ensino Que A lei da repetição Que é uma das leis do ensino Pra que a gente não esqueça Que Jesus Cristo Vai o quê? E essa é a nossa Maior esperança É a volta de Jesus E hoje Nessa manhã Nós estamos Realmente É Enfatizando A nossa eleição Não é? Ou ratificando A nossa esperança E certeza Da volta de Jesus E adentrarmos Os portais Da vida eterna Nesse curso Eu também aprendi E quero passar pra vocês Que apenas No Novo Testamento Chechel Só no Novo Testamento Meu filho São 318 citações Que preconizam Que afirmam E que dizem Que Jesus Cristo Vai Você crê nisso? Amém Que nós cremos Jesus Cristo Vai voltar E por que Ele vai voltar? Nós iremos ver De alguma forma Alguns dos motivos Por que Jesus Cristo Vai voltar A essa terra A passagem Bíblica Que eu escolhi Como base Irmãos Para a nossa Conversa Para a nossa Fala Nessa manhã Ela está lá No livro de Êxodo Êxodo O capítulo É o 3 Capítulo 3 De Êxodo Nós lemos O seguinte A partir do verso 7 Êxodo Velho Testamento Não é? Capítulo 3 Verso 7 Posso ler? Ok Então vocês acompanham aí Eu vou ler aqui na minha Logicamente na minha tradução Que diz assim Disse o Senhor De fato Tenho visto a opressão Sobre o meu povo no Egito Tenho escutado o seu clamor Por causa dos seus opressores E sei quanto eles estão sofrendo Por isso desci Para livrá-los Das mãos dos egípcios E tirá-los daqui Para uma terra Boa E vasta Onde emana leite E mel A terra dos Jebuzeus E o verso 9 Diz assim Pois Dos amorreus Dos Ferizeus Dos Eveus E dos Jebuzeus Agora sim O versículo 9 Pois Pois o clamor Dos israelitas Chegou a mim E tenho visto Como os egípcios Os oprimem Interessante Irmãos Deus Ouviu o clamor Do povo de Israel Naquela época E agora ele disse Eu desci E ele desceu Por quê? Porque irmãos Ele estava vendo O sofrimento Do povo E ele ouvia O seu clamor E ele disse Agora eu desci Para os libertar Tirá-los daqui Interessante irmãos Que essa situação Do povo de Israel É uma parábola Para nós Para os nossos dias É uma ilustração Assim como Deus Lá No antigo Israel Ele via O sofrimento A opressão Que o povo passava Hoje em dia Também não é diferente Irmãos Deus está Contemplando O nosso sofrimento Está contemplando Irmã Miriam As pessoas Que nos oprimem Assim como O povo de Israel Eram o quê? Oprimidos Pelos egípcios Agora irmãos Eles clamaram E graças a Deus Que nós estamos indo Irmãos No caminho certo Nós aqui Por exemplo No nosso louvor aqui Através do canto Nós clamamos Por quê? Pela volta de Jesus Que maravilha irmãos Assim como os egípcios E vai acontecer Vai chegar o dia Que assim como O Senhor Deus Todo poderoso Desceu Para libertar o povo Do cativeiro egípcio Ele também Descerá Para vir nos buscar Amém? Interessante Que esse dia Não está tão distante Eu quero abrir aqui Um parêntese Para É Falar de um vídeo Que eu acabei de escutar Um dia desses aí Talvez vocês também Tenham ouvido E olha Quem estava falando É alguém que merece respeito Eu pelo menos Atribuo que Na atualidade Nos dias em que nós vivemos Em termos de América do Sul É o teólogo adventista Mais respeitado E mais credenciado Que nós temos ouvido E visto nos últimos dias Chama-se Rodrigo Silva O sujeito é arqueólogo É filósofo É teólogo E por aí vai Uma vasta experiência E pasme O que eu ouvi ele falar E ele foi muito feliz Na colocação dele Foi muito feliz Eu vou dizer Por que ele foi feliz Ele disse assim Irmãos Olha Desculpa Eu pedi para você botar Não, tudo bem Fique tranquilo Eu só pedi a sua licença Para tirar novamente O que eu pedi Olha, irmãos Ele falou assim Tudo Está pronto Usando as minhas palavras E Dentro de um ano Ou dois anos Jesus Cristo Poderia voltar já à terra Ele pode voltar à terra Porque tudo está Preparado Aí eu digo Que ele foi feliz Na colocação dele Que ele disse assim Irmãos Eu estou falando Não em nome da organização Que eu represento Não em nome da igreja Mas esse é um pensamento meu Rodrigo Silva Pelo conhecimento que eu tenho Pelo estudo das escrituras E o que acontece no mundo Eu chego à conclusão Usando as minhas palavras Ele usou outras palavras De que Entre um E dois anos Jesus Cristo Poderia voltar a esta terra No máximo Logicamente Ele disse também Eu não estou marcando aqui data Nem dizendo Para vocês Que isso irá O quê? Mas Pelos sinais Como as criancinhas Cantaram aqui Ouviram A historinha Que falava Sobre a volta de Jesus Que diz que os sinais Eles estão Preconizando Estão dizendo Da breve volta Do Senhor A essa terra Então por conta disso Nós podemos chegar A conclusão De que Possivelmente Se Poderia acontecer Esse grande evento A volta de Jesus Cristo Em um Ou talvez Dois anos Ou talvez Irmãos Possa acontecer Até antes Através do quê? Da morte A pessoa que Dormiu em Cristo Para aquela pessoa Ou não Jesus Cristo Já o quê? Já veio Essa que é a verdade Não é? Dizendo isto Eu quero convidar vocês Para que leamos ainda Ou vejamos aí Mateus 24 Vamos ouvir Eu tinha a intenção Irmãos De ler as 318 Passagens Que fala sobre A volta de Jesus Nessa manhã Mas eu sei que O ancião do mês Não iria me permitir De jeito nenhum E também Vocês iriam embora Se eu fizesse isso Então como eu não sou Tão Cabeçaduro assim Eu não vou fazer isso Fiquem tranquilos Vamos para Mateus 24 Porque ali O Senhor Jesus Cristo Tem algo Para falar Para você Nessa manhã E que você Você precisa Ouvir É de grande Importância Mateus capítulo 24 Eu começo lendo O capítulo é 24 Vocês encontraram Não é? Eu começo lendo aqui O versículo 23 Onde diz assim Se então Alguém lhe disser Venham aqui Está o Cristo Ou ali Está ele Vocês devem fazer o que? Muito bem Vocês estão acompanhando Glória a Deus por isso Vocês não devem Acreditar Pois Aparecerão Falsos Cristos E falsos Profetas Que realizarão Grandes sinais E maravilhas Para se possível Enganar Até o Os eleitos Os escolhidos E aqui Jesus Cristo Está falando Diretamente com quem? Amém irmãos Que rapaz inteligente Está falando conosco Está falando com você Está falando comigo Em pleno século 21 Jesus Cristo se comunicando Com você Aqui na igreja RBCC E para você que está nos ouvindo Através Da internet Não acreditem Se disser Ele aqui Ou ali Mas eu vou continuar ainda mais Na leitura Veja Que eu vos avisei Antecipadamente Irmãos Quando nós lemos O conflito dos séculos Ou o grande conflito Atualmente Não é? Lá o espírito de profecia Diz Que bem próximo De acontecer A volta de Jesus Cristo Esse maior acontecimento Da história O qual nós estamos Aguardando E ansiando E que poderá acontecer Em nossos dias Bem antes Ou um pouco antes O anjo caído Ele vai se transformar Como diz a Bíblia Que ele se transforma Em quem? Em anjo? Vocês conhecem a passagem Em anjo de luz E ele vai De alguma forma Aparecer Em vários lugares Dizendo Olha Eu sou Jesus Isso está escrito No espírito de profecia E muitos Os que não forem Avisados Ou que não estiverem alertas Eles irão o que? Ser enganados É por isso que Jesus Cristo Diz assim Eu vos estou contando Antecipadamente Para que vocês Fiquem atentos E interessante Irmãos Que tem pessoas Religiosas Assim como nós somos Que Tem uma compreensão Errónea Com relação A volta de Jesus Cristo Eles não creem Que Jesus Cristo Vai voltar assim Como está aqui Nas nuvens do céu Com poder e grande glória Não creem dessa maneira E muitos desses Haverão Carlos De Se perderem Carlão Está imaginando Profundamente No dia Da volta De De Jesus Cristo Ele está Imaginando E Irmãos Ainda no versículo 26 Assim Assim se alguém Lhe disser Ele está No deserto Não Ele está No deserto Não saiam Ou ali está Dentro de casa Não acreditem Verso 27 Porque assim como Relâmpago Que sai do oriente E se mostra Até o ocidente Assim será A vinda do que? Assim será A vinda Do filho Do homem Eu ainda Gostaria De Continuar A leitura Agora pulando Para o versículo Irmã Marilsa Eu acredito Que é o versículo 30 Acompanhe Versículo 30 Está com a Bíblia Em mãos Ou um outro Equipamento Que você possa Que é importante Não é? Diz assim Então Aparecerá O que? Amém Amém Obrigado Por me ajudar Aparecerá No céu O sinal Do filho Do homem E as nações E as nações Da terra Se lamentarão E verão O filho Do homem Vindo Nas nuvens Como vocês Estão Contemplando Aí Nas nuvens Do céu Com poder Amém A minha tradução Ainda dá uma ênfase Maior Com poder E grande glória E ele enviará Os seus anjos Com grande som De trombeta E esses reunirão Os seus eleitos Dos quatro ventos De uma A outra Extremidade Da terra Amém Irmãos Quando Eu digo que é o maior Acontecimento da história Pelo seguinte Quando Jesus Cristo Vier Para nos buscar Assim como ele Desceu Para tirar o povo Do cativeiro egípcio Ele fez maravilhas Coisa tremenda Só que dessa vez Vai ser muito Muito maior Algo que Nós Na nossa imaginação Por mais que Queiramos imaginar Aqui E tem alguns Que estão imaginando Esse dia Não somos capazes De alcançar A grandeza Desse dia Primeiro Porque vai vir Deus o Pai Deus o Filho E Deus o Espírito Para vir nos buscar A divindade Irmãos A divindade E eles irão Se deslocar Do terceiro céu Onde está O trono de Deus Para vir E virão A divindade Virá acompanhada Com todos os Com todos os anjos Com todos os anjos Agora imagine Irmãos Todos os anjos Imagine você A cena Abra agora a Bíblia No capítulo 28 Desse mesmo livro Mateus Só algumas páginas Mais na frente É bom Irmãos Olhem Não fique chateado Comigo Está bom É papai do céu Que está falando Para que Eu lhe alerte Com amor Com carinho Não é com crítica Até porque Eu sou tão igual A vocês Outra vez Inferiou A vocês Em vários aspectos Está bom Mas aceite Como uma recomendação divina Procure ver Acompanhar os textos bíblicos Da forma como você puder Por quê? Porque dessa maneira Também Você se movimentando E se esforçando E procurando ver Vai te ajudar Contra O anjo caído Que ele faz com que você Embale num sono gostoso E é bom dormir na igreja Sabia? É bom, irmãos Não, a gente tem que ser sincero É bom É É bom dormir na igreja Por que que é bom? Ô Douglas Por que que é bom? É bom, irmão Sabe por quê? Não, não, filho Ô meu filho Eu usei o seu nome Desculpa Não é porque você está dormindo Não Não Se eu falar que é o Brett E aí já Todo mundo já sabe, né? Olha Não Eu usei só por acaso Viu, filho? Me perdoe Eu fui mal na colocação É Eu vou dizer Por que é bom dormir na igreja Irmãos É tranquilo É um ambiente seguro É confortável É favorável Meu querido irmão Weber Ter problema Ter problema de dormir Ontra noite Mas se ele estivesse Aqui na igreja Ele dormiria uma bênção Dormiria feito um bebê Pode ter certeza Bom Se você quiser acompanhar Se você quiser acompanhar Ou só ouvir Tudo bem Fique à vontade Depois do sábado Tendo Começado O primeiro dia da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o sepulcro Eu estou no capítulo 28 Mateus Versículo 1 Eu vou até o versículo 3 Eis Que sobreveio Que sobreveio Um grande O que? Amém Pois Um anjo do Senhor Desceu dos céus E chegando ao sepulcro Ele fez o que? Muito bem E assentou-se sobre ela Sua aparência Era como um relâmpago As suas vestes Eram brancas Como a neve Os guardas Que eram homens fortes Aqui não diz Eu estou imaginando Poderosos Acostumados a desafios Eles fizeram o que, irmãos? Muito bem Temeram Ficaram muito assombrados Ficaram Como mortos Apenas o que? Agora imagine Todos os anjos Todos os anjos Virão Acompanharão O trajeto Da vinda de Jesus Cristo Até esse minúsculo planeta Para buscar os terráqueos Mas terráqueos eleitos Eleitos Que foram Que foram pelo sangue De Jesus Lavados Interessante, irmãos Me impressiona O amor E a graça De Jesus Da trindade Nós falamos aqui Vinte vezes O seu amor Dura Para sempre É verdade, irmãos Creia nisso Olha Se Jesus Viesse agora Se Jesus viesse agora Nós Partiríamos Para o céu E adentraríamos A eternidade Adentro Aí você Mas eu Mesmo assim Como você é Sim Porque Jesus pagou O preço Ah, irmãos Isso é demais Isso é lindo Demais E diz o apóstolo Esse amor Me constrange Ou seja Me impulsiona A amá-lo A obedecê-lo Porque ele já fez tudo Para nós vivemos Eternamente no céu Amém Nós, irmãos Muitos de nós Que aqui temos tão pouco Iremos pisar Em ruas de ouro De ouro Andar sobre rua De ouro Viver Ao lado de Jesus Cristo Ao lado da trindade Fazer as perguntas Que nós Para as quais aqui Nessa terra Nós não temos resposta Mas pela fé, irmãos Nós trilhamos Está certo? Mas eu queria me deter mais Em relação A esse maior acontecimento Da história Que realmente é fabuloso Aqui é uma pálida Uma pálida Ideia Do que será Esse relato Um apenas Um anjo, Chechel Um anjo apenas Que Saiu do céu Chegou até o sepulcro Rolou a pedra Diz que com a chegada Desse anjo Houve um grande terremoto Agora imaginemos, irmãos Todos os anjos Que coisa, né? Que coisa O que não vai ser O espetáculo Esse sim Será o maior acontecimento Da história Voltando ainda Voltando ainda, irmãos Para o capítulo 24 de Mateus Onde nós estávamos Nós encontramos O versículo 30 Que diz assim Louvado seja A Deus Porque vocês São maravilhosos E se esforçam Como podem Para que Deus Os abençoe E com certeza Sairão daqui Com a benção De Deus Aquela que mais Você precisa Ele sabe Perfeitamente O que mais Você precisa Para poder Ser fortalecido Na jornada Rumo A canaã celestial Olha No versículo 30 Do capítulo 24 Nós lemos assim Então aparecerá No céu O sinal Do filho Do homem E todas As nações Da terra Se lamentarão E verão O filho Do homem Vindo Nas nuvens Do céu Com poder E grande Glória Amém Amém E ele enviará Os seus anjos Como nós já falamos Com grande som De trombetas E isso aqui Irmãos É uma questão Literal Realmente os anjos Virão com trombetas Veja Se um único anjo Fez com que Houvesse um grande Terremoto Agora todos os anjos E tocando Trombetas Amém Que acontecimento Extraordinário E o nosso Jesus Vindo Como está sendo Apresentado aí Nas nuvens Do céu Essa é a nossa esperança O mundo Não oferece isso Ninguém Oferece isso É só Jesus Que nos oferece isso Agora irmãos Eu quero convidar vocês Eu fiquei muito tempo Impressionado Com essa questão Do Um sinal E vocês verão O sinal Do filho Do Do homem Que sinal Será esse? Vamos deixar Que a Bíblia Responda Esse sinal Que De certa forma Já está aí Mas só Ratificando Primeira O primeiro livro De Reis Velho Testamento Vamos tentar Chega lá Primeiro reis Capítulo 18 43 É o versículo Primeiro reis É um livro Do velho testamento Capítulo é o 18 Quando Quando a maioria De vocês Encontrarem Ou então Todos Poderão Dizer Amém Que bom Vocês são afiados Na Bíblia Que bom Então vamos ler Irmãos O episódio Que eu vou ler aqui No livro De Primeiro reis Capítulo 43 44 É concernente Aquele grande Acontecimento O desafio Que o profeta Elias Não é? Fez Para os profetas De Baal Lá no Monte Carmelo Vocês lembram Da história Que O povo Estava Realmente Numa apostasia Tremenda Jezabel Havia Feito Um grande mal Ao povo de Israel Ao povo de Deus Acabe Que era o rei Na ocasião Se deixou levar Por Jezabel Que era uma mulher Teiramente Demoníaca Essa que é a verdade E O povo de Israel Enveredou Aí Um paganismo Tremendo E Deus usou Elias Bem parecido Com Eli Elias Teve também Um sacerdote Por nome de Eli Muito bem E Certa ocasião O profeta Disse Para Cabe Que segundo A palavra dele Iria haver Uma grande estiagem Em todo O território Do povo de Deus E que segundo A palavra dele Depois iria o que? Chover Estão lembrados Desse assunto? Muito bem E assim foi E Passaram-se O período E agora Veio o grande desafio Que foi feito Por Elias Aos profetas De Baal No Monte Carmelo E Deus De maneira Extraordinária Extraordinária Desembar Vamos dizer assim Demonstrou O seu poder E todos Disseram Só o Senhor É o que? Só o Senhor É Deus E ainda mais Quando os profetas De Baal Quiseram correr Elia disse Elias Falou Pegue-os E o que? Defina eles Porque não tinha mais Salvação Para aqueles Ali E naquela ocasião Depois de feita Todo Todo O sacrifício A vitória Foi conquistada Deus foi Reivindicado Junto ao povo de Israel Eles passaram a crer Se reconciliaram com Deus Agora Elias disse Vou orar Para que chova E é exatamente Nesse contexto Que nós estamos agora aqui Versículo 43 Eu leio assim Vamos começar Versículo 42 Porque Elias mandou Que Acabe fosse embora Então Acabe foi comer E beber Mas Elias subiu ao alto Do Carmelo E o que é que ele fez? Muito bem Ele dobrou-se Até o chão E pôs o rosto em terra Entre os joelhos E ali ele orava Irmãos Para que agora Depois do povo Reconciliado com Deus Segundo a sua palavra Chovesse Aí ele dá uma ordem Ele dá uma ordem Ao seu Moço E diz assim No versículo 43 Vá E olhe Na direção do mar Disse ao seu servo E ele foi E olhou Não há nada lá Disse Disse ele Sete vezes Elias mandou Voltar para ver No verso 44 Diz assim Na sétima vez O servo disse O que é que ele disse? Muito bem Ele viu Ele viu Ele disse Eu vejo uma nuvem Tão pequena Quanto o que? A mão de um homem Está se levantando Da onde? Do mar Esse sinal Irmãos Do filho do homem Exatamente este Capítulo 24 Nós acabamos de ler Versículo 30 Que diz E vocês verão O filho do homem É uma nuvem Que ao longe Do tamanho De uma mão Mas que ao se aproximar Da terra Ela vai se projetando De uma forma Que inundará Toda a terra E os anjos de Deus Virão buscar os eleitos Que é você E que sou eu Somos nós Que tal Irmãos Amém Aleluia por isso Tenha certeza disso Irmãos Você está Nessa manhã Ao ouvir A voz de Deus Você está Reacendendo Reafirmando Renovando O seu pacto Com esse Deus maravilhoso E dizendo Senhor Eu estarei pronto Nesse dia Sem ter do que Me envergonhar Porque A minha fé Está em quem? Em Jesus O Senhor Da nossa vida Mais alguns Versículos Irmãos Por favor Vocês aguentam? Então pronto Hebreus Gostei de ver Se manda ver Povo animado Amém É por isso Que eu gosto Tanto Aliás Eu gosto De todas As igrejas Adventistas Por onde Eu passei Sabe Irmãos Eu costumo Eu costumo dizer Assim Foram duas Coisas Irmã Noemi Eu estou usando Seu nome Mas estou falando Para todos Os que estão Me ouvindo Foram duas Coisas Mais acertadas Que eu fiz Na minha vida Quase É os 65 anos Incompleto 64 anos Mais alguma coisa Daqui a pouco Estou nos 65 Durante toda A minha Trajetória De vida O que eu fiz Mais de importante E as duas Decisões Da minha vida Mais acertada Foram Primeiro Me tornar Um Adventista Do sétimo dia Irmãos Com todo O respeito Que nos merecem Os demais Religiosos Mas irmãos O Adventista É muito bom Ser Adventista Vocês viram Ali na história Lá do Muito bem Obrigado Não provai verde O sujeito Que veio De nada E hoje em dia Que personalidade Que homem ele é Graças ao que O que a igreja ensina É uma benção Ser Adventista Do sétimo dia E casos Como esse Existem vários Então Você é abençoado Aqui E ainda é eleito Para o céu Amém Então Foi a melhor coisa Essa foi a mais importante Decisão Da minha vida E a mais acertada E a segunda Semelhante a essa Vocês também já sabem Qual foi Olha lá Telzinha Minha esposa Foi a segunda Mais acertada Escolha Que eu fiz na vida Ser uma Adventista Do sétimo dia E ter casado Com a Tel Amém Glória a Deus Por isso Irmãos Mas continuando Hebreus Capítulo 10 Nós iremos agora Rapidamente Eu vou tentar Não falar muito Para poder A gente Pelo menos Ler As passagens Que eu havia aqui É 10 Hebreus Capítulo 10 Versículo 37 Hebreus É no Novo Testamento Possivelmente Vocês até já acharam Amém Está vendo aí Até eu já achou É o capítulo 10 Tem uma mensagem Também de Deus Para nós Nessa manhã É Capítulo 10 O versículo 37 Irmãos Vejam vocês Que maravilha De palavra Que o Senhor Jesus Cristo Nos manda Pois Em breve Muito em breve Muito em breve Amém por isso Não é irmãos Porque é em breve Não vai demorar muito Aquele Que vem Virá E o que? Não tardará Mas irmãos Aí tem o mas Mas O meu justo Ele viverá o que? Pela fé Pela fé Irmãos E se retroceder Não me agradarei Dele Graças a Deus Que nós somos O que está descrito aqui No verso 39 Quando diz assim Nós porém Não somos Dos que retrocedem E são destruídos Mas Dos que creem E são o que? Salvos Amém irmãos Já pensou? Deus está Dizendo a você Que aqui está E aquele que Estão nos ouvindo Que são eleitos Para salvação Mais uma passagem No livro de Apocalipse Ok? É o último livro Esse é fácil Da gente Procurar E encontrar Apocalipse Capítulo 3 Por gentileza Apocalipse Capítulo 3 Versículo 11 Capítulo 3 Deixa eu achar Não consegui ainda achar O capítulo 3 Versículo 11 Começa assim Vejam vocês Capítulo 3 De que livro? Ok Venho em breve Retenha O que você tem Para que ninguém Tome a sua Irmãos Nós temos uma coroa Essa coroa É um simbolismo Da salvação Que o Senhor Jesus Cristo Conferiu A cada um de nós Amém? Versículo 12 Farei do vencedor Uma coluna No santuário Do meu Deus E dali Ele jamais Sairá Escreverei nele O nome Do meu Deus E o nome Da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce Dos céus Da parte De Deus E também Escreverei Nele O meu Novo Nome Ou escreverei Nele O novo nome Dizendo melhor Aquele que tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Irmãos Aqui é uma É uma ênfase Uma Vamos dizer assim Uma Convicção Uma certeza De que todos nós Somos vencedores O vencedor Está falando Para nós Então nos considera O Senhor Jesus Cristo Nos considera Na qualidade De vencedor Amém E que possui Já tem A vida eterna Porque cremos Em Jesus Agora irmãos Mas Uma passagem Agora lá Em Romanos Vamos Vamos ver Aqui Alguém está Dizendo assim Mas puxa Quanta Bíblia Mas a gente Precisa de Bíblia Amém Por isso Amém Por isso Romanos Foi embora A passagem De Romanos Foi embora A passagem De Romanos Deixa ver Se foi embora Mesmo Você já abriu No livro De Romanos Aí 16, 20 16, 20 Romanos 16, 20 Eu Para mim Ela tinha ido embora Mas não Está aqui Romanos 16 Versículo 20 Possivelmente Vocês já acharam Primeiro do que eu Amém Quem quer ler Por favor Para interagir Aqui com a gente Amém Essa é a promessa Em breve Não vai demorar muito Agora vamos finalizar Ok Está bom Não é Vamos finalizar Capítulo 22 De Apocalipse Para a gente Ir para casa Está bom 22 Saia com essa Assertiva Com essa esperança Capítulo 22 Vamos ler primeiro O verso 7 Que diz assim Eis Posso ler? Eis que venho Em breve Feliz Aquele Que guarda As palavras Da profecia Deste Deste livro Versículo 12 Irmãos Versículo 12 Veja que coisa linda Eis Que venho Em breve Notem que é sempre Em breve Não vai demorar muito E a minha recompensa Está comigo E eu retribuirei A cada um Segundo Ou de acordo Com o que fez Eu sou o alfa O alfa E o ômega O primeiro E o último O princípio Um E o fim Irmãos A promessa de Jesus Cristo É que ele está Vindo Ele virá em breve E que Nós Como seus filhos Somos considerados Por ele Como vencedores Ainda aqui Irmãos No versículo 20 Se você quiser acompanhar 22 20 Do apocalipse Ele diz assim Aquele que dá testemunho Dessas coisas Diz Sim Venho em breve Amém Amém Ora vem Essa é a nossa oração Que Deus nos abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto